José Manuel Coelho escolheu a Praça Financeira do Funchal para criticar a corrupção na ilha e no país. Há corrupção por todo o lado. Os tribunais estão maniatados, estão ao serviço dos ladrões. E o Ministério Público ainda pior. É preciso fazer o novo 25 de Abrilha em Portugal e acabar com esta pouca vergonha em defender o bolso e a carteira das portuguesas e dos portugueses. Se conquistar um lugar no Parlamento Europeu, o cabeça de lista do Partido Trabalhista Português promete acabar com os paraísos fiscais.